Olá, estamos de volta aqui pela TV Cidade Verde, canal 10, Primavera do Leste, meu abraço, meu carinho. Estamos aqui direto de Goiânia, Lago das Rosas. Hoje é sábado, bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia. Para quem não me conhece, eu sou o Ney Wellington e eu quero agradecer imensamente as pessoas que patrocinam o nosso programa. Agradecer PrimaCred, Cooperativa de Crédito, a Lamanda Floricultura, na pessoa da Janaína e também do Márcio. Cá Quebrê, Moda Infantil. Agradeço também o Espaço da Moda, que fica em frente à Prefeitura Municipal, na pessoa da Marciana. Meu abraço, meu carinho para todo mundo. Talzin, Funilaria e Pintura, também apoiando, incentivando a nossa programação. Olha, eu quero dizer para você que está sempre acompanhando o programa Viver a Vida, nós já estamos no ar há mais de um ano. Esse programa também tem o apoio do Luiz...